Olá pessoal, olha eu aqui com mais um vídeo, agora é de uma Samsung PL42 C430 Beleza pessoal, TV aberto, o defeito dela é o seguinte, ela fica batendo o relé da fonte, arma e desarma E aqui no caso eu vou fazer um teste aqui com a fonte desconectada da placa de sinal Aqui eu já coloquei um resistor, para quem acompanha o canal eu já mostrei, eu tenho um vídeo mostrando de como faz Teste manual, mas para relembrar é fácil, porque essa TV é facinha, olha No pino 1 aqui é o PSON, terceiro é o GND, é só colocar um resistor entre esses dois pinos PSON e o GND, pode ser um resistor de 100R, 47R, qualquer valor, até mesmo um jumper que já resolve Eu aconselho colocar um resistor Aqui na placa lógica, temos aqui, olha, essas pinagens aqui Esses dois de cima é o que aciona o autogênio, eu vou colocar um jumper colocado Vou conectar o cabo de energia, a TV já ligou, já estralou o relé E agora é só verificar se ela gera os caracteres na tela Bom, está gerando, tá? Aí olha que bom Significa que a fonte aparentemente está legal, a placa X e a Y está legal Então, o problema pode ser que esteja na placa de sinal Vou desligar aqui Tirar o jumper Para fazer o teste Tirar o resistor daqui Vou conectar novamente A placa de sinal Vou ligar Armar o relé Desarmou o relé Ou seja, ela fica assim Às vezes funciona Às vezes não funciona Às vezes funciona por um longo período Às vezes fica um longo período sem funcionar Tá? E o problema está na placa da fonte Porque esta placa já é conhecida a minha Inclusive o componente Vocês acompanharam aí Um dos últimos vídeos Eu falo desse integrado Justamente numa placa Samsung Esse integrado deu problema Aqui Não tem esquema Infelizmente eu não consegui localizar esquema dessa placa Então vamos brincar com o datasheet Temos um regulador aqui Tá? Vou verificar se tem alimentação nele Alimentaçãozinha bem baixinha Chegando Saindo dele Tá? Ali 1.15 baixo Temos aqui um regulador 1733 33 Que é um regulador de 3,3 Esse tem tensão Temos aqui outro regulador 17-25 Que é de 2,5 Tenho tensão nele Tem outro aqui em cima 17-18 Regulador de 1,8 Esse eu não tenho tensão Se eu fizer um teste De continuidade Ele vem aqui Nessa fonte DC-DC Eu tenho aqui uma outra fonte DC-DC Tá? Está aqui Funcionando Está saindo uma tensãozinha De 1,2 Mais ou menos 1,3 Aqui Essa outra fonte DC-DC Vamos ver quanto está saindo dela 1,15 Igual a outra Mais essa daqui É a fonte que está com problema Porque é uma Placa já conhecida minha Aqui deveria ter 3,3 Olha Esse integrado aqui Vou mostrar aqui no datasheet Para vocês É esse aqui Olha O AOZ1031 Esse integrado dá muito pau Incrível como dá problema Nessas TVs Pino 2 é a entrada Pino 6 é o que habilita 7,8 é o que sai Tá? Esses são os pinos importantes Desse integrado Voltando aqui na TV Eu tenho aqui no pino 6 Que é o que habilita Tensãozinha de 7 volts Nesse outro aqui A tensão que habilita Eu tenho aqui Uma tensãozinha de 5 volts Eu acredito que esse lado Esteja bom Por quê? Eu acredito Porque eu tenho certeza Que ele esteja bom Que ele está bom Né? Não é a primeira TV Que eu pego Com esse problema E este lado aqui Ele está ruim Aqui é uma fonte De 3,3 Que tinha que ter Porque essa fonte Se você testar a continuidade Ela vem para esse integrado aqui Esse regulador Regulador de 1,8 Então A tensão aqui Tinha que estar acima De 2 volts Então aqui tem que ter 3 volts De 2,5 para cima Para que esse regulador Funcionasse Tá? Temos aqui Outro integrado aqui Que é um regulador Né? 7,805 Deixa eu ver Se ele está legal Está legal Tá? Ou seja Só esse que não funciona Não está chegando A tensão suficiente Temos um outro Aqui em cima Mas é um Deixa eu ver Que tensão Que sai dele Se tem alguma tensãozinha Nada Deixa eu ver É 2,5 Aqui não estou conseguindo Enxergar o que está Marcando em cima dele Mas acho que é 2,5 mesmo É 2,5 Então a tensão Que está faltando É desse aqui De 1,3 Como é uma TV Que funciona De vez em quando Não vai ter Curto-circuito Com certeza Não há curto-circuito Mas se caso Eu tivesse Era só colocar Na escala aqui De continuidade Né? E testar Para ver se dá Algum curto ali Aparentemente Está legal Poderia ser também Na escala ohmica Ali Para ver se dá legal Algum curto Está alta A resistência 230 ohms Mas é ele mesmo Com problema Porque você pode ver Que a solda Eu mexi na solda Porque quando ele Começou a funcionar Eu aqueci E ele parou de imediato Ou seja Está com problema Eu vou efetuar a troca Para vocês verem Que vai funcionar E o problema Vai ser só ali Pronto aí gente Olha Acabei de fazer a troca Do integrado E como eu falei Para você A fonte é de 3 Figura 3 3.2 Agora naquele regulador Que não tinha Olha Tenho a tensão De 1.8 Saindo dele TV Está funcionando Já ligou Belezinha Tá Essa placa A maioria dos casos O cliente trouxe Reclamando Que a TV Está desligando É Integrado Como essa aqui Olha Que pifa A maioria delas É este problema Raramente Vai ter algum Outro problema Tipo processador Apesar Que essa desgraça Costuma dar Mal contato Tem que fazer Um rebalho Mas é raro Dar este problema A maioria das vezes É ele Como é uma TV Velha Ainda bem Que é velha Estas TVs Vão começar A entrar A rodo Na oficina De vocês Com este problema Eu vou montar O equipamento E mostrar O funcionamento Dela para vocês Pronto gente TV montada Funcionando Perfeitamente Esse defeito Ele é meio Chato de encontrar Principalmente Porque essa TV É o seguinte Quando o cliente Trouxe Ele afirmou Que a TV Ligava Às vezes Às vezes Não Às vezes Ficava um longo Período Funcionando Às vezes Dava trabalho De ligar E quando eu Abri esse equipamento A TV Voltou a funcionar Eu fui Dei um tapinha Na fonte Ela desligou Liguei ela de novo Bati na placa XY Parou novamente E quando eu Removi essas placas Estavam cheias De solda fria Eu fiz ali Uma ressolda Em tudo Dei uma checada Geral Até eu acreditei Que o problema Estava ali E quando eu Montei a TV Passou um período De tempo A TV voltou A dar o problema Foi daí Que eu abri novamente A TV E fui medir As tensões Da placa De sinal Porque daí Ela persistiu O defeito E eu vi Que estava faltando A tensão Do 3,3 Ali Naquele integrado Então esse defeito Intermitente É o pior defeito Que existe Primeiro Para mim Que trabalho Já há algum tempo Quando o cliente Chega reclamando Isso daí Que a TV O equipamento Liga Às vezes Às vezes Não Eu já fico Meio cabreiro Porque parece Ser um mau contato Mas muitas vezes Não é No caso aí Vocês viram Que foi o integrado Que eu troquei Que estava comprometido Esse integrado Eu já mostrei Em um outro vídeo Meu Que eu fiz a troca E o cliente Reclamava Também Do mesmo problema Que às vezes Funcionava Às vezes Desligava E era ele Então fique atento Com ele Porque com certeza Vocês vão pegar Muito desses integrados Comprometidos Então está aí Essa dica Para vocês Mais uma Logo Eu vou colocar Mais um vídeo Vou pegar Uma placa mãe De um computador De um colega Vou ver se eu consigo Salvar E para vocês verem Também não é muito difícil Consertar a placa mãe E fica aí a dica Para vocês Dessa TV Até o próximo vídeo E sucesso a todos Aí pessoal